Hum, que tal uma comida caseira bem saborosa, entregue aí na sua casa rapidinho. Ou você pode saborear aqui também, estou falando do restaurante Marmitaria J. Souza. São 25 anos de tradição no mercado que você já conhece. E agora você pode pedir em domicílio aquela marmita, hum, deliciosa, hein? É só ligar no 1836243569, entregue em domicílio. Ou você pode vir retirar aqui no local mesmo, na Rua Tupinambás 1177, ou saborear essas delícias aqui também. Aqui você encontra marmitex mini, grande, dupla. Hum, tem mistura simples e mistura dupla, gente. O cheirinho está super especial aqui. Então conheça e confira o sabor da verdadeira comida caseira no restaurante e marmitaria J. Souza. 25 anos de tradição no mercado, trazendo aquela comida maravilhosa, hein? Vem aprovar.